Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Falando em agronegócio, hoje o Jornal de Mato Grosso vai mostrar uma comunidade com muitas riquezas naturais, mas que sofre com a falta de desenvolvimento econômico. É o Rio da Casca, enxapada dos Guimarães. A riqueza desta comunidade centenária não se limita às belezas naturais. O local faz parte da história de Mato Grosso, porque aqui foi construída a primeira usina hidrelétrica do Estado, inaugurada em 1928. Hoje, a usina Rio da Casca 1 encontra a desativada, e a escola e as casas montadas para receber os trabalhadores e as famílias deles estão abandonadas. Falta incentivo, realmente, por parte do poder público, para que eles devolvam isso à comunidade, devolvam a associação, para que nós possamos fazer trabalhos com turistas. Esta aqui era a casa de campo onde o ex-governador Fernando Corrêa da Costa passava os finais de semana com a família. O casarão foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2009, e a comunidade agora luta para transformar o espaço num centro de apoio ao turista, visto que a cidade de Chapada dos Guimarães está a apenas 20 quilômetros. A intenção é a gente trazer esses produtos aqui para essa casa, que seria para artesanatos, já a área de produção de doces, a visitação. Seria um lugar assim que seria o ideal para esses trabalhos da associação. Aliás, o doce de caju é o carro-chefe da economia da comunidade, de cerca de 700 pessoas. Para eles, a fruta tem tanta importância que até um festival foi criado para homenageá-la. Sorvete, licor, mousse, quibe, esfirra, lasanha e o tradicional doce de caju são as principais receitas feitas com esta fruta típica do cerrado. Mas boa parte desta abundância acaba sendo desperdiçada devido à falta de incentivos à comunidade. A grande diferença de fazer o doce, o que é aqui no fogão além? Ele fica mais macio, ele fica mais saboroso? Fica mais macio, mais saboroso, né? E dá mais outro gostinho, né? De que a gente quer uma forma diferente, né? E fica aquele gostinho que você quer comer mais, né? Os meses de setembro e outubro são os mais rentáveis, já que eles chegam a colher cerca de 600 quilos de caju. Mas a sazonalidade no cultivo faz com que moradores também usufram de outras riquezas, produzidas logo ali, a poucos metros, no próprio quintal. Nós temos aqui a produção de frutos na região, é abundante, principalmente a do caju. Já tem várias pessoas que trabalham com os derivados do caju, com a produção de doces. Não exploramos ainda a castanha, mas é a intenção da associação buscar a exploração da castanha.